Jamais toque na taça quando você não é o Gabigol Eu vou te explicar isso aqui melhor Tivemos a final da Libertadores em 2017 Vou pegar, vou começar por 2017 Quando tivemos Lanús e Grêmio Naqueles jogos de ida e volta ainda A penúltima Libertadores nesse modo Penúltima competição sul-americana na verdade E assim, primeiro jogo, Grêmio venceu o Lanús No jogo da volta, venceu novamente o Groi tocou na taça Grêmio campeão, beleza Em 2018 o Riven foi campeão em cima do Boca, beleza Aí chegou 2019, meu parceiro Aí esse bagulho de tocar na taça ficou Isso aqui é eternizado após o Gabigol tocar na taça E ele marcar dois gols contra o Riven Os dois gols da virada do Flamengo naquele ano de 2019 Tirando o Flamengo da fila de 38 anos da Copa Libertadores No ano seguinte final de 2020 Santos e Palmeiras, o Santos tricampeão naquela época O Palmeiras só tinha o título O Marinho tocou na taça e deu ruim O Palmeiras foi campeão com um gol praticamente um minuto Gol de cabeça do Breno Lopes E agora Fortaleza e LDU O Guilherme simplesmente tocou na taça E o Fortaleza foi vice-campeão Ou seja, jamais toque na taça se você não é o Gabigol ou o Groi E aí E aí E aí